Amigos do Jornal Tribuna da Região Plenário da Gente, nos encontramos aqui em Campo Alegre de Lourdes Hoje, 2 de julho de 2024 Estamos aqui nesse evento que é a realização da primeira festa do vaqueiro Doutor Lamarque, por favor, Lamarque Estamos aqui durante a realização da primeira festa do vaqueiro em Campo Alegre de Lourdes Aqui no prato Amando Braga, meu grande amigo Amando Braga Que é o pai do Armino, do sindicato, presidente do sindicato E aqui nós estamos com este grande volume de pessoas Onde nós temos presente aqui os vaqueiros de São Lourenço, de São Raimundo, de Dom Inocencio De São Braz, de Guaribas, do Caracol, de Ceuacu Verde, de Partura, de Anísio de Abreu, de Coronel José Dias E aqui nós realmente estamos satisfeitos por ver este grande número de animais, de cavalos, de campo, etc Aqui prestigiando a primeira festa do vaqueiro juntamente aos seus proprietários Que são os vaqueiros que vieram lá dessa região, desse município onde nós falamos Primeira festa do vaqueiro realizada em Campo Alegre de Lourdes E, com sorte também, temos aí na frente deste evento O atual prefeito, Enilson Marcelo Doutor Enilson, não é conhecido de todos E aqui nós temos aí o vaqueirinho aqui famoso Professor, por favor, vai cá Sebastiãozinho Conhece nosso amigo Manel Rajado Conhece nosso amigo Manel Rajado Sebastião, fala aí da festa, meu amigo Fala aí Muito boa, muito boa a festa, né? Maravilha Estou gostando bastante, viu? Aí nós estamos sendo observados aí Isso Pelo pessoal lá do bar Mar Vermelho O bar aqui na Avenida Centro Centro Tem um recinto novo que abriu agora em Centro 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 Que é vários restaurantes, lanchonetes De nossa amiga Chefinha 40 minha 40 de muita gente aí Que veio aí E mantou aquele recinto ali Voltado ao desenvolvimento A participação de todos Está lá à disposição Para se tu uma cerveja ir lá Bater um papo Saborear um tiragosto É esse amigo velho E aí